Oi, amores! Oi, gente bonita! Olha só, estou no encontro showroom de Natal Jequiti, meus amores! Olha que coisa mais linda, meus amores! Quero muito like nesse vídeo, tá? Muito like mesmo! Deixa like, inscreve nesse canal se não é inscrito, se você é apaixonada por Jequiti, tá? Você ama a marca de paixão, então arrasa aí no like e um Feliz Natal antecipado para todos vocês aqui do canal, tá, gente? Com muito amor, muita paz, muitos presentes, Jequiti, presente em sua família usando Jequiti, tá? Olha, meus amores, para vocês aqui, ó, Cláudia Leite Intense, tá? Esse kitzinho aqui, esse óleo aqui, né, meus amores? Esse estojo óleo aqui, com dois óleos, tá? Eles são de 100ml, se eu não me engane, tá, meus amores? Olha só, Bem Miquet Dream, olha que coisa mais linda, meus amores! Olha que coisa mais chique! Malte, estojo Malte, meus amores! Olha o Leite Intense, eu tenho esse estojo aqui, tá, meus amores? Eu tenho eles, ó, os Leicência de Francer, olha, meus amores, Isabela Infiore, lindo, né, com batom, tá? Esse estojo tá lindo, tá, meus amores? Madame, olha que coisa mais linda, Madame, gente! Olha só, o Zon, o Zon Black, o Zon Magnetic, o Zon Explorer, meus amores! Olha que estojo mais lindo, coisa mais chique! Olha só, aqui são alguns docinhos, né, meus amores, que vai ser dado na reunião aqui, ó, acho, né, alguma coisa aqui, ó, o lanchinho! Tô mostrando pra vocês até o lanche, tá? Olha só, voltando aqui, onde eu parei, pra vocês, meus amores! Olha que coisa mais chique, olha só! Estojo Floracense, né, desperte o sentido aí com Floracense! Gente, você que é apaixonado na linha Eu, assim, né, como eu, que adoro a linha Eu, o meu preferido é o Eu Provoco, morangos com champanhe, tá, gente? Muito gostoso, né, então, pra mim é a melhor pra Gansinha, pena que é muito doce, mas dá pra usar, né, dá pra usar, sim! Malte, Airy Altitude, o Zon Original Force, olha que legal! Um kitzinho super, né, gente, estojo lindo aqui, ó, super diverso, né, sortido, pra Gansha, pra você arrasar, olha só que delícia! Pra gente ar um maridão, pra gente ar um parente, um amigo, né, muito bom! Esse aqui, meus amores, vida relaxe, lavanda, pra acalmar, relaxar, muito lindo, muito gostoso, e eu sou apaixonado de cheirinho de lavanda! Aqui são as colônias separadas, tá, meus amores? Olha que coisa mais linda, tá? Muita coisa legal, muita coisa boa, deixa o like aí, comenta muito, compartilha, não esqueça o nosso like, né, como eu falo sempre aqui, inscreva-se, inscreva-se com força no canal, e vamos aí, tá, meus amores? Cheiro Bom 2.0, com novidades pra vocês, sempre, né? E olha só, esse estojo aqui, que coisa mais linda, Maria Manhã Aconchego, Madame Bluê, Liz e o Paris, olha que delícia, que coisa mais linda esse estojo aqui, gente, é uma coletânea, tá? Traz quatro sucessos de perfumes feminino, tá, meus amores? A delicadeza de Liz, a alegria de Maria Manhã, tá, a elegância de Madame Bluê, e a sofisticação de Paris, né, então, é muita coisa boa. Esse aqui também, olha que coisa deliciosa, com Maria Manhã, lindo, lindo, Maria Manhã delicado, Maria Manhã com carinho, Maria Manhã flor, gente, é cada um, né, cada perfume pra você ficar louca mesmo, pra arrasar nesse estojo aí, pra gente ver quem você ama. Hot Wheels, né, os sabonetes com esse carrinho aqui, ó, parece que vem o carrinho, tá? Eu nem olhei o catálogo direito, mas parece que vem esse carrinho aqui, ó, não sei. Olha só, meus amores, a linha, né, estojo das meninas super poderosas, eu acho que tem, não veio o outro florzinha, né, veio dois lindinhos aqui, mas tem o florzinho, eu acho, tá? É docinho, lindinho e florzinho, né, então veio dois igual aqui, tá, meus amores? Aqui tem esse estojo, meu bebê, né, meu bebê colinho, Jiquiti, deve ser lançamento, não sei, bebê colinho, olha só que coisa legal. Gente, Hello Kitty Kut, né, olha que delícia, olha que coisa mais linda, olha que bolsa linda, super demais aí, tá, gente? E aqui são os lançamentos, né, olha, lançamento da capa, esse Lamborghini, lindo aqui, meus amores, Lamborghini, aí, lindo, lindo. Eu vou pegar ele aqui, tá, mas não, olha minha mão que tá muito péssima, tá? É o Italian Legend, pra você aí construir sua história com esse perfume aqui, tá? Lamborghini Italian Legend. Lindo, lindo, 100ml, chique. Aqui tem o Mustang, né, todo mundo conhece o Mustang, ai, eu amei esse perfume aqui, né, amei esse perfume aqui, Mustang. A bolsa, gente, a bolsa tá mais encorpada, né, espero que não seja fraca que nem as outras. Parece uma bolsa boa, né, o material parece ser bom, tá? De cara, né, ó, bem potente, espero que seja uma bolsa boa mesmo, porque eu comprei alguns stories e as bolsas eram tudo fraquinhas. Esse aqui, Lucro Bad, Lucro Bad, com esse copinho lindo, olha, olha, gente. Aqui também tem Madame, não, Ana Furtado, desculpem, Ana Furtado, meus amores, com mini, olha só, olha, gente, o mini cremezinho acetinado. Creme acetinado, olha que coisa mais linda, cabe na palma da mão junto com o Aninha, o Ana Furtado, olha. Olha que coisa mais linda, meus amores, cabe na palma da mão, tá? Muito lindo. O Ana Furtado, grande, né, que é um sucesso de vendas. Aqui tá a Liana, a Liana Cristal, não, a Liana Cristal e o Quartzo, né, ó, bem bonitinho. Gente, olha só o Anitta Fatality, que frasco lindo, que coisa mais linda a Anitta Fatality, olha que arraso. Quero sentir a fragrância que eu não conheço ainda, tá, meus amores, não conheço ainda. Tô querendo sentir essa fragrância, arrasar, né, porque ele é um perfumão bem sexy. E esse aqui que eu tava tão apaixonado pra conhecer, olha só pra vocês que querem. conhecer esse brilher de Kiti, coisa mais linda, meus amores, olha que coisa mais linda, que perfume chique, olha essa embalagem, gente, que joia, um presente de Natal, né, pra encantar mulheres, homens, olha. Olha que coisa mais linda, que frasco mais divino, luxo, glamour, tá, ó, super top, quero conhecer ele, quero colocar ele depois, tá, meus amores. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem, tá, desse vídeo, que Deus abençoe seu dia, sua noite, com muita paz e muito amor. Se você quer o de paraquedas aqui nesse vídeo, inscreve-se nesse canal, comenta muito, compartilha com os amigos, com as amigas, tá, meus amores. E arrase, né, sonha que dá a Kiti, né, com muita novidade pra vocês, olha que coisa mais linda, a mesa tá repleta de presentes pra vocês, tá. E, se você é cliente, arrase, peça, né, peça aí, e venha pra Kiti, meus amores, muita coisa legal, tá. Não esqueça do nosso like, não esqueça, né, porque o pessoal às vezes esquece, e eu tô relembrando de novo, lembrando vocês, esquecidos, esquecidas, deixem like com força nesse vídeo, tá. E até o próximo, bye bye, gente, tchau, tchau.